Os carros antigos são uma paixão para muitas pessoas. A Alugue Clássicos, empresa de Alfenas, proporciona a junção dessa paixão com os dias especiais. O carro antigo, ele te desperta uma memória afetiva, ele te desperta uma memória de algo que você vivenciou, ou até mesmo te traz algo vintage, algo de uma outra época para uma determinada ocasião. Então, quando a gente fala de locação, a gente não fala que ele só se encaixa num evento. Ele serve para várias ocasiões, desde um ensaio fotográfico, desde um passeio, por que não? Mas em se tratando de eventos, a gente foca em eventos sociais, desde casamento, evento corporativo, bodas. Os carros antigos também são uma paixão na família de Daniel. Esse amor pelos automóveis existe há mais de 40 anos. Ele então decidiu transformar o seu hobby em um negócio, através do aluguel de carros clássicos. A gente pensou, por que não unir o útil ao agradável? A gente gosta muito do antigo mobilismo, e já tinha os carros na família, por que não trazê-los para cá? Então, a ideia nasceu de uma demanda, já que a empresa minha esposa tinha. Normalmente, a gente trazia de São Paulo, ou o mais próximo aqui é Pouso Alegre, mas também tem essa dificuldade desse traslado, vamos falar assim. E o Daniel é apaixonado por carros antigos, essa paixão já vem da família dele. E aí a gente resolveu unir essa paixão com os eventos que eu já estou no ramo. A prestação de serviço não envolve somente o carro, né? Ela envolve um profissional que vai de chofer, devidamente trajado, com terno, com luvas, com o cap também. Esse profissional é treinado também, caso aconteça alguma dificuldade com o veículo e tal. Ele tem conhecimento de mecânica também, para auxiliar no trajeto. O trajeto é feito em velocidade extremamente reduzida, com toda a segurança necessária. Além, no momento agora que a gente tem de pandemia, álcool em gel, máscara o tempo todo. Então, além da segurança e do requinte, de ter um motorista, um chofer especializado, tem também a parte de todos os cuidados com a pandemia também. O carro antigo é um Ford Prefect, 1951. Ele é um exemplar raro e possui a placa de colecionador. Além desse modelo, existem outros disponíveis para eventos. O alugue clássicos, ele não é só um aluguel de clássico dos nossos carros. A nossa intenção, como a gente já foi procurado também, é fazer parceria com quem já tem carros clássicos também. Obviamente, vão passar pelo nosso crivo, né? Se eles têm condição de levar com segurança, de prestar um serviço com segurança, né? Não quebrar no meio do caminho, no trajeto, deixando quem contratou na mão. Mas a nossa intenção, realmente, é colocar não somente carros nossos, mas carros de parceiros também na nossa plataforma. Vocês costumam participar de encontros de carros antigos? Sim, infelizmente esse ano teve menos, né? Por conta da pandemia. Mas a gente sempre participou. Aqui na cidade, a gente já está em alguns clubes, alguns grupos aí, né? Infelizmente, ainda não tivemos passeios esse ano, né? Por conta da pandemia. Mas a gente sim encontra, né? Eu tenho outros carros também que não são para aluguel, né? São o que a gente chama de neoclássicos, né? Que são carros dos anos 80, anos 90. Que é mais para diversão, é mais para encontro mesmo, né? E eu não podia perder a oportunidade de pegar uma carona. E eu não podia perder a oportunidade de pegar uma carona, né? E eu não podia perder a oportunidade de pegar uma carona, né?